Música Pugueda São sabores Casio Música Esse teu jeito de cuidar de mim faz de mim um fiel servo Por onde eu vou? Eu falo de ti em todos os cantos feito louco Tão frágil sou, ao perder ti eu me sinto uma criança Basta o teu colo, um abraço seu, eu me sinto em segurança Tão frágil sou, ao perder ti eu me sinto uma criança Basta o teu colo, um abraço seu, eu me sinto em segurança Não dê ouvido a tudo o que dizem por aí, eles querem ver o nosso fim Música Eles não suportam porque você acreditou Nesse amor que eles julgavam não ter futuro Não vai embora meu amor Eles vão aplaudir a nossa separação Eles vão zombar da minha dor Não vai embora meu amor Eles vão aplaudir a nossa separação Eles vão zombar da minha dor Eles vão zombar da nossa dor Música 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 Viemos de longe Ainda vamos longe Não deixa a boca da inveja nos destruir Eles fazem tudo para verem o nosso fim Nosso love tem faia Vamos vencer a batalha Vamos calar os reinas Eles vão bater na pedra Música 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 E eles vão zumbar da nossa dor 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 Obrigado.